olá tudo bem então hoje eu vou passar pra vocês como fazer um ponto tijolinho colorido tá então ele é múltiplo de quatro então aqui vou fazer 4 mais 4 mais 4 e assim por diante tá e eu achei legal pra fazer manta pra bebê ficaria bem bonito pra começar vou fazer 123 correntinhas vou contar um dois três quatro aqui na quinta correntinha passa um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto faço duas correntinhas pulo dois aqui no terceiro um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto duas correntes linhas pulo dois aqui no terceiro um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto duas correntes tinhas pulo um dois aqui no terceiro eu vou repetir tá então é assim que eu vou seguir fazendo duas correntes de espaço e dois pontos altos eu aqui no finalzinho eu faço aqui duas correntes linhas pulo 12 aqui no terceiro um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte eu vou fazer um ponto alto sem terminar porque aí eu vou trocar a cor esse ponto aqui esse último tá tanto daqui do final como aqui do começo é somente para trocar a linha tá eu não vou contar ele então aqui ó eu troco a minha linha é somente para trocar tá 123 correntinhas eu vou virar tá eu vou fazer um ponto alto aqui na correntinha aqui embaixo tá aqui assim ok então aqui no seguinte passo novamente faço duas correntes linhas aqui eu vou repetir vou fazer os dois pontos altos aqui na corrente em baixo tá faço duas correntes linhas passo e aqui na correntinha eu repito novamente então é assim que eu vou seguir fazendo ok então chegando aqui eu pego no último ponto faço um ponto alto sem terminar e vou trocar novamente a minha cor tá eu vou usar três cores aqui ok então aqui eu troco minha cor aí eu faço uma duas três correntes linhas vou virar tá tá então olha só agora eu vou trabalhar no ponto alto aqui embaixo que eu deixei de fazer então aqui no primeiro passo um ponto alto aqui no seguinte tá aqui ó o ponto alto seguinte eu faço um ponto alto aí eu continuo fazendo duas correntes linhas tá e aqui no ponto alto aqui embaixo passa um ponto alto o ponto alto seguinte um ponto alto eu faço duas correntes linhas espaço aqui novamente ó ok então pra fazer aqui o finalzinho eu faço as duas correntes linhas tá eu venho aqui no ponto alto e vou repetir aqui o ponto alto aí aqui no seguinte eu faço o ponto alto tá e aqui vou trocar minha linha então eu pego aqui no último ponto faço um ponto alto sem terminar e eu vou voltar com a minha linha rosa tá aqui assim ok 123 e viram tá então é sempre assim que eu vou fazer esse primeiro ponto aqui não conta é somente pra trocar a linha tá bom e aqui é só seguir fazendo então aqui ó eu venho aqui no ponto alto que eu deixei de fazer e faço novamente ó o ponto alto aqui no seguinte o ponto alto tá e aqui você não puxa muito tá porque senão ele vai ficar encolhido tá bom e é só assim bem facinho né pra trocar a cor eu vou mostrar mais uma vez ok chegando ali no final eu mostro mais uma vez como trocar a linha então aqui eu cheguei no final novamente eu pego aqui o último ponto faço um ponto alto sem terminar tá e agora eu troco de linha ó ok assim eu procuro né sempre fazer a mesma altura aqui ó tá bom pra ele não ficar repuxado tá então aqui eu faço uma duas três correntinhas miro então é sempre assim é bem fácil tá ó aqui eu faço dois pontos e começo né fazendo novamente duas correntinhas e os pontos altos onde eu deixei de fazer ok e olha só aqui tem que ficar retinho tá bom e se caso vocês podem fazer alguma manta para beber algum outro tipo de trabalho aqui você pode fazer um acabamento para estar escondendo os fios tá bom ó aqui né tanto aqui como aqui ó ok eu pra fazer a última carreira eu faço aqui uma correntinha piro aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo tá agora eu pego aqui no ponto que eu deixei de fazer puxa laçadinha e faço um ponto baixo e faço um ponto baixo aqui no seguinte a mesma coisa tá então aqui é só fazer um ponto baixo para cada ponto tá bom aqui eu faço um ponto baixo também aqui no seguinte tá aí eu termino a carreira tá ó vai ficando assim ó fechadinho aqui ok ok pra fazer né o acabamento aqui nas laterais tá então aqui eu fiz meu último ponto baixo aqui mesmo eu faço mais um ponto baixo pra fazer a viradinha tá aqui onde tem um ponto alto atravessado eu faço dois pontos baixos e aqui no nozinho eu faço um tá aqui no nozinho eu faço um tá aqui no nozinho eu faço um então é só fazer né uma borda assim pra poder esconder as linhas né ok é só fazer assim uma carreirinha de ponto baixo tá bom se você gostou deixa meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau